A nossa conversa agora é com Valderez Donzelli, ela que é diretora de engenharia da ADTEC e diretora editorial aqui da SET. Tudo bem, Valderez? Tudo bom. Seja bem-vinda aqui em nossos estúdios. Obrigada. Valderez, você acabou de fazer a moderação do painel que tem como título O Desempenho de Sua Estação, Análise de Eficiência Energética e Infraestrutura e Cobertura. Conta pra gente como foi esse painel, faz um overview aqui, por favor. É um painel, digamos, bem técnico e onde nós abordamos os problemas que uma infraestrutura pode ocasionar na cobertura da emissora. Ou seja, não adianta você ter um projeto muito bem feito, com aquilo que o pessoal chama de mancha de cobertura, assim, muito bem calculado, você comprar os melhores equipamentos e você não ter um cuidado de instalação. Ou não ter, que é o pior, ainda não ter a infraestrutura adequada para essa instalação. Então, você compra, chega lá, você vai instalar a tua estação, você não tem uma rede elétrica compatível, você não tem uma torre certa também para você colocar antena, você não tem espaço na casa do transmissor. Ou seja, todo esse conjunto de situações, eles também, junto com o projeto, vão te levar a ter uma boa cobertura, uma boa eficiência da sua estação ou não. Então, nós abordamos todos esses pontos, ou seja, levantamos uma série de problemas e, como conclusão, assim, do painel, nós chegamos assim. Temos que ter um bom projeto de instalação, um bom projeto executivo de instalação, um bom projeto de cobertura, uma instalação bem feita, com uma infraestrutura, com acompanhamento, supervisão e, por fim, um comissionamento da estação. Isso seria, lógico, o melhor dos mundos. A gente sabe que isso, praticamente, é complicado por questão de custos e cada situação é cada situação, não existe uma receita única. Então, temos que analisar, realmente, ponto a ponto, situação por estação, caso a caso. E quando a gente fala de um país como o Brasil, que é enorme, tem muitas cidadezinhas, assim, os desafios são maiores? São bem grandes, estão bem grandes, porque, principalmente, as TVs analógicas, elas ficam, normalmente, num ponto, num morro, lá longe da cidade. E onde a infraestrutura é ruim, para você chegar, o acesso, às vezes, é difícil, às vezes, você nem tem acesso. E tudo isso tem que trazer, agora, para o mundo digital e você tem que, também, disponibilizar o sinal digital para aquela cidade pequena, né? Tudo isso existe um cronograma que vai até 2023, né? Então, a maioria das cidades, eu acho, se concentra em 2018, mas tem uma boa parte que vai até 2023 e isso vai ter que ser resolvido. E é caso a caso. Muito bem, você falou dos custos, né? São muito altos, como é possível minimizar esses custos? Então, o custo, normalmente, se minimiza com um bom planejamento, com um bom projeto e com uma boa execução. Então, o que a gente observa, assim, o proprietário do empreendimento, vamos dizer assim, ele tem que pensar muito na parte do planejamento, ou seja, vamos comprar um transmissor com maior eficiência ou menor eficiência? Eu gasto um pouco mais na aquisição, mas eu vou ter um retorno disso, vou ter um menor custo de energia, vou ter, precisar de um menor custo de condicionamento de ar, eu vou, às vezes, precisar de um menor espaço de instalação, ou seja, tudo isso tem que ser analisado para você, realmente, ter uma economia. Você consegue ter economia num projeto bem feito, vamos dizer assim, de 30% a 50% por ano, em termos de, vamos pensar no básico, assim, de energia. Muito bem. Com o desligamento da TV analógica, você falou do planejamento, né? Como que isso está sendo feito, esse trabalho? A gente já teve aí o piloto em fevereiro e a ideia é que até 2018, pelo menos nos grandes centros, né, isso se complete. Conta pra gente sobre esse cronograma. O cronograma de TV digital, ele foi alterado já duas vezes, mas é um cronograma que todos nós queremos que aconteça. Eu acredito que o público, pela qualidade, pelo serviço de TV digital, que quem vê TV digital não volta a ver TV analógica mesmo, né? E ainda falta interatividade, uma série de coisas, mas a qualidade. E do lado da emissora de televisão, do radiodifusor, lógico, ele vai ter um investimento disso sim. Isso eu vejo assim, na condição econômica do país, é um complicativo. Então, tem que ter, tem que se criar soluções, né? Eu acredito que o governo está buscando soluções para isso também, as emissoras também. E o desligamento analógico vai ser fato, cada caso é um caso, tem que existir planejamento, tem que existir projeto, tem que existir uma boa execução e é aquela situação. São Paulo é uma situação, Brasília é uma situação, Brasília é a próxima a ser desligada e depois é São Paulo. Então, Brasília é uma situação, Rio Verde é um projeto piloto, bem pequeno, lá longe, quer dizer, não serve muito para nos dar esses parâmetros das outras cidades. E depois vai começar as cidades pequenas também, né? E aí, eu vejo assim, o grande desafio vai ser a quantidade de estações pequenas que existem para digitalizar, para o Brasil ficar todo digital. Muito bem, e a SET contribui, né? Sempre ajudando em levar as melhores informações para que isso seja feito com menos impacto possível na população. Isso, a SET como engenharia de televisão, né? A sociedade de engenharia de televisão tem todo aí um estudo que vem aí, a ANSA, nessa situação. E agora, o próximo desafio da SET, né? Acabou a TV digital, acabou tudo? Não, agora nós temos o próximo desafio, né? Que será a outra high definition, né? Uhum, muitos assuntos. Então, nós estaremos falando aqui da outra high definition, né? É verdade, tá certo. Então, obrigada pela entrevista, por todas essas informações que você trouxe aqui. Obrigada. SET Expo 2016, o maior evento de broadcast e novas mídias da América Latina.